Mas, Odi, antes da gente finalizar, eu queria muito falar sobre a questão artista, porque eu acredito muito que a nossa mediunidade, a nossa espiritualidade, ela tá 100% conectada com a nossa arte, que é a expressão da nossa alma. Então, eu queria só saber um pouquinho de como você trabalha com isso, como que isso reverbera pra você com todo o seu tema de autoconhecimento? Tudo tem energia, né? Tudo é energia. Inclusive, essa mesa, esse telefone, isso aqui, tudo, tudo emana uma vibração. E a arte é um objeto, uma pintura é um objeto, e ela tem uma energia, ela tem uma frequência nela, e eu, como uma pessoa espiritual que sei que estou aqui para contribuir com o mundo, pra agregar valor no mundo, a minha vontade, o meu desejo, quando eu crio, é que aquele objeto emane uma energia positiva. Essa é o que eu, sem dizer não sobre outras pessoas, mas o que eu quero é isso, o que eu quero é que o que eu criei se reverbere como algo positivo. Então, eu sempre ponho um pensamento, uma consciência, um conceito cabalístico espiritual dentro do que eu estou criando, para que quem quer que seja, que tenha aquela obra, onde quer que seja, que aquilo esteja, que traga coisas boas, eu trago um conceito, que tenha um conceito por trás, e crie coisas boas para a pessoa. Agora, tem a questão da canalização, que a gente não pensar enquanto está criando. Existem várias formas de criar uma arte, existe um desenho que é totalmente técnico, e existe o outro que é canalizado. E aí, outra coisa. Isso é muito interessante, porque quando você canaliza e não pensa, significa que você está totalmente alinhado com o pensamento divino. Isso é muito interessante, tem isso, a canalização. Total. E eu acho isso, hoje em dia, o meu trabalho, o curso que eu tenho, o curso online, eu tenho um curso online de aquarela e desbloqueio criativo. A técnica que eu mais gosto de usar é a aquarela, e acho que ela tem uma fluidez para trabalhar esse fluxo divino muito forte, e ela é água, então a gente está trabalhando com um elemento eletromagnético, elemento do nosso corpo, do nosso inconsciente, das nossas emoções, ali no papel. Que técnica que você usa mais? Várias. Várias, você é mais aberto. Eu uso aquarela também, óleo, eu uso caseína, vários. Ai, você gosta de tudo, eu sou meio monotemática. Até eu vou para outras técnicas. Eu adoro, eu adoro aquarela. Eu vou para outras técnicas, até esses dias eu estava fazendo uma encomenda em acrílico e uma em aquarela. Aí eu estava na aquarela, quando eu voltei para o acrílico, eu falei, ai, não, eu quero voltar para a aquarela. A aquarela é incrível, eu adoro. É, eu acho ela mais suave, assim, né? Enfim, e eu estou fazendo esse projeto de Aquarela Desbloqueio Criativo, que é um projeto que traz para a gente esse lugar de acesso à canalização do nosso divino, para que a gente possa ter autoconhecimento a partir daí. E eu acredito muito que essa nova era, ela traz a arte como uma ferramenta de cura. Então, para mim, a minha maneira de lidar com o mundo é através da arte. Não só com a aquarela, mas com o texto, eu gosto muito de escrever poema. Então, eu acredito muito na arte. E isso que você falou, é uma coisa que eu acredito muito e eu acho que muitos artistas ainda têm muito receio disso, que é o que você está informando para o mundo. Porque isso também é uma missão. Então, quando você fala, ah, eu tenho uma preocupação da minha arte, ter uma energia boa, isso é uma coisa que me acalenta o coração. Porque eu tenho isso para mim há muito tempo. E quando você vê muitas artes, sei lá, eu vejo muitos artistas. Por exemplo, eu fui no Museu do Picasso e eu saí de lá mal. Eu saí lá triste, eu saí assim… E eu tinha muita vontade de conhecer. Quando eu saí de lá, eu falei, gente, eu estou sobrecarregada. Minha mãe e meu irmão ficaram e eu falei, eu preciso ir embora. Tipo assim, eu não aguento mais ficar nesse lugar. Então, a nossa energia, ela vai reverberar para o mundo por muitos anos. E a nossa arte, ela tem essa potência de ser um ponto de luz que emana essa vibração e quem acessa aquilo possa receber. Então, eu acredito muito nisso. Como uma liberação de energia e uma transmutação da dor em arte e em amor. Música Música Legenda Adriana Zanotto